Este item de 200 milhões de Robux acabou de ser roubado por um criador do Roblox. O Dominus Frígidos é um dos itens mais tradicionais, caros e raros da plataforma. Mas acontece que no dia 8 de novembro de 2022, ele foi copiado por um criador UGC e está sendo vendido por 250 Robux. Não é a primeira vez que uma coisa dessas acontece, já que nas últimas semanas e meses, vários outros itens estão sendo copiados por outros criadores. Apesar de itens assim serem muito divertidos, eles são completamente contra os termos de uso do programa UGC, pois infringem os direitos autorais do Roblox. E a plataforma já derrubou a cópia do Dominus que havia sido publicada. E esse criador também tinha planos para lançar outras cópias dos Dominus, incluindo Imperius, Messor, Aureus e Rex. Eu realmente acho que alguns criadores UGC estão passando dos limites. Tanto que...